Como que você define, para quem não te conhece, quem é você e o que você faz? Eu era apaixonado por futebol durante toda a infância, jogava bola todas as tardes e com 13 anos eu levei uma pancada, me afastou por bastante tempo do esporte, precisei passar por uma cirurgia para retirada de menisco, que resolveu totalmente meu problema, voltei a jogar bola sem nenhuma dor e aí acho que passei a me encantar com a medicina. Nada me parecia mais nobre do que devolver bem-estar para as pessoas, então acabei enveredando, planejei meu futuro para essa carreira. Pouco tempo depois eu me tornei remador pelo Corinthians, quando eu estava já na fase me preparando para o vestibular para a medicina, passei por um assalto onde eu levei um tiro e isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros chamada de tetraplegia, precisei abandonar, fazer uma pausa nos estudos. Dezoito anos. Dezoito anos. E tive apoio incondicional de amigos, famílias, acesso aos melhores médicos, quer dizer, nunca me faltou a assistência e acho que a minha história com o esporte foi decisiva para que eu sobrevivesse, especialmente o Remo, que trabalha com essa coisa da resistência física, com o desafio de não jogar a toalha, quando você está ali no seu limite físico. Você conta essa história nesse livro aqui, que nós vamos falar dele daqui a pouco, o potencial da mudança, o desafio de navegar pelas incertezas. Eu diria que é uma leitura essencial para iniciar um ano, como está acontecendo com a gente. Espero que as pessoas tenham paciência de encarar a minha navegação ali, no fundo eu uso o mar como uma metáfora. É sensacional. É sensacional. É sensacional.